Esse é meu rio Cida confere, pipoca combina com cinema e sem pipoca, tem cinema? Fomos até as ruas Esse é meu rio Impressionante, Fábio, o que você acha dessa combinação? Cinema e pipoca? Acho que pipoca e cinema tem tudo a ver Você entrar no cinema para assistir um filme sem um balde de pipoca, acho que não tem nada a ver A pipoca faz parte do cinema Tudo Por que? É uma tradição Tudo a ver, né? Tudo a ver mesmo? Com certeza Eu ainda vou até para o cinema às vezes com pipoca e saio sem ver o filme E tudo a ver, e tudo a ver, e tudo a ver, e tudo a ver Sempre, né? Pipoca é um cumprimento maravilhoso para você ficar Você come e escuta muito mais quando você come pipoca Claro, sempre Se não tiver, é como quebrar uma tradição Acho que o cinema é com pipoca Sempre com pipoca? Pode não ser, mas acho que sabe melhor com as pipocas É, uma coisa não dá para ficar sem a outra, tem que ter pipoca Não Tinha que haver palomitas Pipoca é a cultura do país Eu não me imagino uma película sem pochocro, não, não Não É impossível Tem tudo a ver, desde sempre Cinema e pipoca são a combinação perfeita Então tem sempre que manter, pipoca e o cinema Eu como pipoca, minha mãe sempre pipoca para mim, desde quando eu tinha 3 anos de idade Eu estou com 48 E pipoca vai estar na minha vida a vida toda Eu acho que é uma tradição, não sei Pipoca faz parte do cinema Totalmente Por que menina? Conta Cinema pensou em pipoca Sim, sim, sim Sim, sempre Coisa muito boa E se tiraram a pipoca? Ah, ficar faltando alguma coisa, mas tudo bem Bom, cinema com pipoca sempre foi uma coisa tradicional Cinema sem pipoca não existe Se assistir um bom filme sem uma boa pipoca, acho que não tem nada a ver A pipoca faz parte do cinema É um produto que não é caro e as pessoas se sentem bem Tinha que haver palomitas Palomitas é pipoca Espanhol Espanha Eu já sou uma pessoa idosa Mas quando eu tinha meus 15, 16, 18, 20, 25 anos Sempre comia pipoca E agora também eu como pipoca Pô, vou tirar a pipoca? Na Argentina Não me imagino uma película assim É, eu como Assistindo um filme Parece que falta, né? Eu como Acho que não tem nenhum substituto à altura da pipoca, não Em casa Você assiste filme? Sim Com pipoca sim Como criar essa nova geração comendo pipoca, assistindo bons filmes, sabe? Não pode acabar com isso Por favor, não tire as pipocas do cinema Em casa, quando você assiste um bom filme, você come pipoca? Claro Passar uma pipoquinha pra poder acompanhar o filme É, pipoca faz parte do movie, né? Esse mundial Jamais num país como o Sul América, que não faz parte do país de primeiro mundo O Brasil é um país de terceiro mundo Como que é por querer proibir pipoca dentro do cinema? Se no mundo inteiro, 194 países, usa pipoca Essa é a tradição de mais de um século E se vim ao Brasil e querem ver uma película Quisiera verla com pochoclos Ou seja, com pochoclos em la mano, no balde Lindô, dá um beijo Ai, delícia! Adorei! Tudo de bom Essa combinação cinema e pipoca tem tudo a ver Eu continuo comendo pipoca e pipocando por aí E você, Resc? Tá pipocando? E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre à meia-noite no canal 14 da NET Um programa inédito e várias reprises Não troque de canal Mas como estamos na semana do ano novo judaico Nada mais justo do que colocar essa dança Que é de emoção É tristeza, é alegria É judaísmo A dança israeli No final do programa Gente Carioca É a nossa homenagem A dança israeli A dança israeli A dança israeli DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá 86. Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões, 81 2266 4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Ótica Premium, aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium Sua visão em primeiro lugar Rua Visconde de Pirajá 82 Loja 109, Galeria Central Ipanema, em frente à Praça General Osório. Telefone 2523 1971 Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Atenção! Recado importante para emissoras de TV, canais a cabo, RTVs e produtores em geral. A Super Vídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização, passando por todas as etapas da produção. Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados. Consulte os nossos preços. Temos larga experiência em programação regular de TV Entre em contato conosco Super Vídeo Produtora Telefone 22671634 22671634 7517 conexão 0417 7828 80 81 86 80